Música 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 Oi pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo. Bem pessoal Vezinho de hoje vou fazer aqui a continuação de Prince of Persia. Portanto Bora lá Ah Martinez era para aqui? Aqui já não me lembro Eu acho que sim Já não me lembro desta cena Mas acho que era para aqui Não caias Não caias Isso Martinez Isso A gente vai trabalhar bem! Oh que cacete para isto! Oh como que era-se? Tudo se parte aqui? É isso mesmo. Estava a ver que não vi aqui a aguinha. Bebo lá a aguinha é da boa. Esta é da boa, esta é da boa. Não dá mais? Ok. Mais uma parede para partir. A gente parte tudo. O homem está muito forte. O homem está muito forte. Bem. Opa ba. Que tapitapitatumama. Oh que caraças para esta merda. Oh que caraças para esta merda. Ai. Oh raio. Parta os morcegos. Já está. Já podes guardar isso. Já podes guardar isso Obrigado Oh merda merda Fonex Mas tudo mais Ah e se faltava aqui este é melhor também não? Oh cuncaraças Eu não digo que estou a tromar-te com isto Demora demora-te ai Martinez Demora-te ai Mate-niz Demora-te ai Demora-te ai Demora-te ai Demora-te . 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 , . Eu não quero nada fazer estas merdas. Se um gacho falha aqui, está bem fudido. Ai Jesus. Ai Jesus. Mãezinha do céu. Vá apanhem isso. Isso. Enche a vida. O que é que se passa aqui? Estou com a vida. Estou com o grupo já? Nice. Ai Jesus. Que isto vai dar bom. Pois vai. Ah se der para baixo. Isto não é mais fácil tu caís logo para ali. Ah mãe. Está aqui tudo. Ah esparta os morcegos. Sai. Olha ai. Ainda vem mais? Ate embora. Dos pássaros. E agora? Assim para cima ou para baixo? Para baixo? Não vais para onde? Deve ser já. Logicamente Matinhas. Nada aqui. Pá. Agora desce para aqui. Para ali também não pode ser. Oh mais. Ah esparta os morcegos pá. E vem eles. Olha olha. Estás a ver Matinhas. Estás a ver? Mas porque é que tu vais para a beira? Mano. Não odeio porco. Ah está a fava pá. Está a esparta os morcegos. Ai que o esparta todos pá. O que é que vai haver aqui? Para aqui algum bossa? Beba a aguinha. Beba a aguinha. Os morcegos lixaram todos. Bora. Agora. É. Falhaste o ultimo. Ah. Ui. Ui. Que é que isto vai dar aqui? Dá cegada né? O que é que isto vai dar aqui? O que é que isto vai dar aqui? O que é que isto vai dar aqui? Estás a escorregar. Não sei se sabe. Obrigado. Quero ir para ali. Isso. Quero ir para ali. Ai. Então meu. Toque eu vou abrir outro pulo. Estás a escorregar. Vou abrir outro pulo. Estás a escorregar. Ui. Baio um. Oh Que graças! Parecia um macaque! Nossa! Ué, então mate-nos, pega aí. Sessenta! Falta cores de 10% do jogo, tá? Vou parar a história daqui a próxima vez. Ah, respira-te aos morcegos. Hum, está indo para sair. Ah, respira-te aos morcegos. Ai, sai! Ai! Ai! Desapara-me a loja, meu! Aleluia! Aham! Vá ver! A raia dos morcegos, pá! Acho que ia ser vir para aqui, né? Onyx! Mas volta-se a fazer essa merda, mano! Não, acho que ia vir para aqui, ó, Matilde! É mesmo para aí, Matilde! É mesmo para aí, Matilde! É mesmo! O caminho não engana! É, então vai por aí fora, que já é tudo teu! É, então... Tchau! 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 É isso mesmo! Ui! Onyx! Isto é merda Zé! Bora! Apanha! Catch isso! Nice Matinhas! Nice! Até agora! Uff! Onyx é sério mano? É isso mesmo! Wtf? Ai, é um morcego! Uff! Riz mas é maluco Zé! É aqui mesmo! O que é grande é drop kick? Mais! Riz! Riz parta aos pássaros! Se eu não vos foda a cabeça! O que é isso? Bem baguinho, bem baguinho! Que isso faz bem assunto! Isto agora vou pôr aonde? Pô! Pô! Pô pra casa! Pô! É! Vai para ai! Tu vai até a esquerda! Uma vez! Será que eu consigo ir para ali? Claro que consegues Matinhas! Tu consegues tudo mano! Não! Isso! Vai mesmo! Tu tens que ir! Nem cheguei la sequera! O que é isso? Não se eu subir? Não dá! Não! Opa, por aqui não dá, Matinhas. Tô se calhar não é visto por aqui. Se calhar não é visto por aqui, né? Opa, então é. Opa, é que não tava segurando a corda. É diferente. Roda-te, pá. Isso. Deixaria ela ir até ao fim, Matinhas. Se não, tu achas como é que é isto? Agora basta subires para cima. Bah, sobe, por caralho. Maldem-me parvo aqui. Estás a ver? Easy, my friend. Ah, que caralho. Agora vem com a boiada já da grande. Ah, que caralho. Agora vem com a boiada já da grande. Ah! 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 Deve estar armada em parvelão! É tão tão justo! Deve estar armada em parvelão! Deve estar armada em parvelão! Está bruto isto, está muito bruto não é? Estou muito bruto. Estou muito bruto. Estou muito bruto. Oero É bem este palhaço aqui... Eu não adoro para valhão. E depois vais-me para o pé dele, Matiras. É, vai-me para o pé dele que é que estás muito bem. Estes gays estão parando de vir, ok. Mais que as mães, ok. São mais que as mães estes gays. E aí, eu não me bloqueia, se faz favor. Não me bloqueia. 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 Não. Ah, querias. Já apareceu outro. Ah, Jesus. Puxa! 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 Pronto, agora apanhas-te aquilo né? Pronto, ta-se bem. Tranquilo. Ah pá, peraí que eu já te limpo também. Já foi? Aleluia, pá. Fonix. Jogo do caraças, né? Caraças. Bem, vamos gravar então. Se quiser haver água depois, não é para que é a aguinha? Não. Bora lá. E pronto pessoal, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Bora para todos e tchau, tchau. 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 Tchau.